Capítulo 270 de Boku no Hiro, galera, finalmente aconteceu o despertar do Shigaraki. E a confirmação nesse capítulo de que ele de fato herdou, agora herdou, herdou os poderes do All For On depois desse procedimento. Pode todo mundo rezar, pode todo mundo desistir na verdade, rezar e desistir. Galera, eu queria ter gravado esse vídeo ontem, mas foi dia das mães, então, obviamente, né, a gente tava aqui comemorando. Então, infelizmente, eu não consegui gravar, ainda mais que esse capítulo tiveram muitas coisas, muita coisa que eu preciso falar, muita coisa que eu anotei. E é um daqueles raros vídeos onde eu preciso gravar sentado, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pensar demais e ficar em pé. Não, na verdade, é por conta do roteiro mesmo que eu preciso dar uma olhada aqui, eu preciso ter ele mais na minha cara quando eu precisar aqui citar alguma coisa. Gente, esse capítulo foi dividido em basicamente duas partes. A gente tem primeiro o médico com o Mike e toda a informação que eles deram pra gente e depois a gente tem o foco no Shigaraki. Eu pensei que esse capítulo, apesar de eu já esperar que fosse realmente o despertar do Shigaraki, pelo menos no final já desse capítulo, eu esperava que a gente tivesse uma sensação maior de vitória por parte dos heróis. Porque ainda ficou um negócio tenso demais, a gente ainda ficou o Mike lá conversando com o médico, depois a gente teve todo o foco no Shigaraki, todos os sonhos dele que a gente vai chegar lá. Mas eu até achei que esse capítulo fosse focado em mostrar o domínio dos heróis como se eles estivessem realmente numa posição de superioridade, numa posição de domínio ali onde eles tivessem realmente dominado a situação e todo mundo estivesse meio que esperançoso ali, tipo, parece que tudo deu certo. Não teve nem essa sensação aparente de vitória por parte dos heróis. Foi mais focado ali nos personagens que estavam ali mais focados na cena do Shigaraki, etc. A gente viu muito pouco. Nem sei se a gente chegou a ver o Endeavor nesse capítulo mesmo. Enfim, vamos começar a falar, gente. Foi um pouco diferente do que eu esperava, mas também foi muito bom. Então vamos lá, a primeira parte em relação ao médico e ao Mike. As informações que a gente teve em relação ao médico é de que ele foi o criador daquela tese da singularidade de individualidade que a gente teve primeiramente mencionado lá no exame de licença provisória quando o Bakugo e o Todoro que eles estavam participando junto das criancinhas lá e eles perceberam, caraca, essas criancinhas, elas são realmente talentosas. Os poderes delas são realmente consideráveis. Elas estão realmente conseguindo fazer umas paradas interessantes, né? Então essa teoria é citada nesse momento, primeiramente. E agora a gente descobre que quem gerou essa teoria, que quem estudou essa teoria, quem criou essa teoria foi esse médico. E mais do que isso, foi uma teoria descartada e desprezada pela população, pelo governo, pela academia científica. Não sabemos exatamente, mas foi basicamente descartada por todo mundo, aparentemente, porque o mundo já estava preocupado demais em lidar com todo o caos que ele já estava vivendo. Então não tinha mais tempo para lidar com mais um problema. Então meio que o mundo rejeitou essa tese dele e por conta disso ele não teve um lugar no mundo. Ele não foi ouvido, não conseguiu mais, enfim, né? Alguma coisa aconteceu. Coisas aconteceram ali que ele, enfim, basicamente ficou no limbo, ficou marginalizado no mundo. Eu acho que poderia ter dado um pouco mais de detalhe nessa história, parando para pensar agora, tentando analisar melhor como foi realmente que o médico foi parar, enfim, de forma marginalizada. Não sei se ele perdeu a casa, perdeu tudo, enfim. Talvez fosse bom ter dado um destaque um pouco maior numa questão mais objetiva, sabe? Não simplesmente, ah, fui rejeitado, a minha ideia foi rejeitada e agora eu estou aqui, né? E o Wolfram Sten deu a mão para mim. Claro, isso poderia ser muito bem, não estou dizendo que existe um furo em relação a isso. Ficou realmente em aberto, mas poderia ter dado alguma explicação sem problema nenhum para isso, para realmente a gente ter um grau de detalhe um pouco maior. O personagem ainda está vivo, não sei se ainda vai ter mais detalhe em relação a essa história toda. Acredito que não, mas o fato é que aconteceu. O Wolfram foi o cara que estendeu a mão para ele e que deu um significado para ele, né? Um sentido para ele, de certa forma, continuar vivendo, continuar trabalhando. O cara que acreditou na teoria dele, basicamente. Então, foi o cara que estendeu a mão, não só para ajudar ele, enfim, materialmente, mas também, até mesmo psicologicamente. E o mundo de Boku no Hero retrata muito isso, né? As questões de vocês terem as pessoas marginalizadas, vocês terem os vilões, por exemplo, muitas das vezes são resultado dessa própria marginalização, né? Da própria exclusão dessas pessoas na sociedade. E que, quanto mais isso acontece, mais a gente vai ter esse efeito contrário, né? É meio que, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, quanto mais a gente agride o meio ambiente, mais o meio ambiente vai, enfim, devolver esses malefícios para a gente, para a humanidade. Então, é meio que isso. Boku no Hero retrata muito isso. Então, o cerne de todo o problema da sociedade de Boku no Hero é que ela está quebrada ao ponto de isso ser tão frequente a ponto deles, hoje, terem que mandar adolescentes, terem que forçar adolescentes, né? Forçar o amadurecimento de adolescentes para também lidar com essas questões que o próprio governo, enfim, os heróis, todas as instituições, as agências, elas, a princípio, não dão conta por conta própria. Então, eles precisam ainda mais, de ainda mais gente para tentar lidar com isso tudo. Aliás, eu até tinha botado a definição da teoria da singularidade só para a gente lembrar o que ela significa exatamente, né? É basicamente uma teoria que sugere que as individualidades continuam se misturando e se complexando, crescendo em força e complexidade a cada nova geração. Eventualmente, as individualidades se desenvolveram a um ponto em que ninguém poderá mais controlá-las. A partir dessa definição, eu ainda fico com uma dúvida, porque essa parte final de ninguém poder mais controlá-las se refere, por exemplo, aos próprios indivíduos que possuem essas habilidades, eles não conseguirem mais controlar elas próprias, de tipo assim, meu amigo, eu tenho tanto fogo aqui no meu poder que o negócio sai de controle aqui e eu não consigo mais controlar. É literalmente os indivíduos não conseguindo mais controlar os próprios poderes, ou, por exemplo, o governo, enfim, agências reguladoras, o governo principalmente, eles conseguirem manter sob controle as pessoas que possuem superpoderes, né? Eu não sei. Eu acredito que ainda fica um pouco em aberto essa questão. Me digam aí nos comentários o que vocês acham que faz mais sentido. Talvez a primeira, mas enfim, a gente não tem, por exemplo, nenhum indício até o momento, pelo menos mesmo com essa nova geração, de que os personagens estão saindo do controle, estão perdendo o controle. Tudo bem, são muito poderosos, enfim, né? Eles fazem muito mais coisa do que as gerações anteriores, mas sair do controle ainda não foi algo objetivamente mostrado pra gente. E a gente descobre com esse capítulo que a pessoa que apresentou essa tese foi justamente esse médico, e que hoje ele teria 120 anos de idade. Então, como assim o cara ainda estaria vivo? Tudo bem, pode ser que alguém viva até 120 anos, mas é mais complicado até porque o próprio cara, ele a princípio tinha sido dado como morto anos depois de apresentar essa tese. O que aconteceu? Basicamente, ele de fato, por algum motivo, foi dado como morto ou talvez desaparecido e assim assumiram que ele tinha morrido de alguma forma, mas é revelado também que o médico tem a habilidade da força vital, ou seja, ele consegue dobrar a idade dele em troca de força física. Ou seja, por isso que ele não tem um físico tão bom assim, né? Um velho meio que não consegue fazer nada direito, né? É um velho normal, basicamente. Um velho, aparentemente, sem poderes nenhum. Só que mesmo assim, ele conseguiu dobrar a expectativa de vida dele. E mais do que isso, por ele ter sido tão devoto ao Wolfram, ele deu essa habilidade pra ele, pro Wolfram, e passou uma cópia pra ele próprio. Ele ficou com uma cópia da própria habilidade dele pra ele próprio. Até o momento, eu acho que essas cópias, elas são perfeitas. Eu não acho que, até o momento, a gente tenha alguma informação de que essas cópias, elas têm alguma habilidade inferior, elas sejam, tipo, cópias baratas, né? Uma cópia pirata que não é tão poderosa como a original. Eu acho que, até o momento, até onde eu lembro, não tem nenhuma informação dizendo isso. Então, eu vou assumir que sejam habilidades de cópias perfeitas. Então, isso quer dizer que, no momento em que o Wolfram, ele lutou contra o All Might, ele tava com essa habilidade já, ou seja, ele tinha a expectativa de vida dele dobrada. Só que tem esse outro porém também. A gente sabe que o Wolfram, ele recebeu a derrota, ele sofreu a derrota pro All Might da primeira vez, e a gente sabe que ele ficou meio, talvez, fora do auge, ficou meio capenga ali, né? Perdeu o rosto dele todo, tava lá vivendo de aparelho, então tava todo chumbado, realmente. Mas, além disso, ainda tem o efeito colateral desse próprio poder que ele pegou pra ele. Pra conseguir dobrar a expectativa de vida dele, ele teve que sacrificar também o físico dele. Então, mesmo com esses dois efeitos colaterais da primeira derrota pro All Might, depois, agora, com essa informação nova que a gente teve, ele também tendo o físico dele avariado, prejudicado por conta disso, por conta dessa habilidade nova, que a gente descobriu agora, ele, mesmo assim, deu esse trabalho todo pro All Might na luta final. Uma dúvida que eu fiquei, mas que vai ser respondida, talvez já no próximo capítulo, é se o Alphoran, ele transferiu essa habilidade pro Shigaraki, mas ela vazia, porque o que é a definição do Alphoran? É, basicamente, você poder roubar a habilidade dos outros, você passar essa habilidade pra outras pessoas, etc. Meio que ser, né? Um canalizador ali que vai pegar, vai passar habilidades adiante, etc. E ele tinha um arsenal imenso de habilidades. O que eu quero saber é se ele simplesmente passou a habilidade vazia, o que seria meio estúpido da parte dele, né? Mas ainda não tá respondida a questão. Ou se ele passou com o cartão de memória cheio, né? Com todas as habilidades junto que ele adquiriu ao longo da vida dele, né? O que eu acredito que seja o mais provável e que é o que vai acontecer, muito provavelmente, né? E uma última coisa que eu queria destacar dessa primeira parte é como o Mike reage a isso tudo. A forma como ele sentia nojo do velho em estar em contato com o velho, tendo que segurar o velho, tipo assim, mano, simplesmente não poder descer a porrada nele até a morte. Porque eu garanto que é isso que ele gostaria de fazer naquele momento. Ele só deu aquele primeiro soco porque, enfim, precisava, tipo, um soco de aviso. Aquele soco de aviso só pra dar uma imobilizada no velho, né? Porque o velho já não se mexia muito, mas não parava de correr, não parava de fugir. Então foi lá, deu um supapo no velho e aí pelo menos conseguiu segurar ele, conseguiu pegar ele e levar, enfim, né? Pra ser preso. Mas mesmo assim, a vontade dele, o nojo que ele sentia foi muito bom que a gente teve os pequenos diálogos de pensamento. Como se fosse realmente ele... Na verdade, não era bem... Não era nem bem exatamente de pensamento, mas é como se ele mesmo estivesse narrando do futuro. E isso o pessoal já usou como argumento, até esqueci de anotar isso, eu lembrei aqui agora. O pessoal usou isso como argumento pra dizer que ele, de fato, vai continuar vivo. Não sei. Pode ser simplesmente um pequeno futuro próximo onde ele, tipo assim, tá lembrando ele rapidamente do que ele tá... Enfim. Pode ser. Pode ser. Eu aceito isso como um argumento válido, mas eu não sei. Eu ainda não apostaria nada em cima disso. E a segunda parte do capítulo, gente do céu, foi o Shigaraki. Já começa com toda aquela metáfora, né, dos prédios voando e tudo confuso, como se ele estivesse sonhando e as coisas se desintegrando, como se estivesse na origem, no filme da origem, e o negócio fica muito doido, as coisas, tipo, meio lá, meio cá. Muito louco. E o caminhar dele, toda a metáfora desse sonho dele, né, na mente dele, tipo, caraca, onde é que eu tô? O que tá acontecendo, né? Ele realmente não tinha morrido ali. Ele não tinha morrido, mas ele tava, tipo, meio delirando o que tinha acontecido. Tava aí sonhando e no sonho dele, toda a metáfora do que tava sendo passado pra gente foi lindo. Foi lindo, assim. Foi metade do capítulo, acho que muito bem gasto, pra simbolizar realmente essa perda. Essa perda onde os personagens que queriam o bem do Shigaraki, pelo menos a maior parte da família dele, né, eu ia dizer a família toda, mas, enfim, né, teve o pai dele que fez merda, mas a mãe, a irmã mais nova, todo o pessoal ali, a própria Nana também, todo mundo tentando segurar o Shigaraki pra que ele não sucumbisse ao mal, pra que ele não cedesse e fosse até o Offerun. Mas mesmo assim, tudo que eles tentaram fazer não foi suficiente, pelo menos em vida, né, eles ainda metaforicamente tentaram fazer ali, naquele momento em sonho, né, pra tentar segurar o personagem, mas, a partir daquele ponto, já não tinha mais volta. Porque, todos eles já tinham morrido, não existia mais o que poderia ser feito. O estrago já tava feito. Então, só o que restava realmente era o Shigaraki, ele assumir agora o papel do Offerun. E até é evidenciado nesse próprio sonho como o Shigaraki era muito parecido com o próprio Midori. A gente viu isso, né, um pouco disso quando a gente teve o flashback dele, quando a gente viu em mais detalhes o que de fato aconteceu, mas isso mais uma vez é evidenciado como até fisicamente os personagens eram parecidos. Então, olha só como as circunstâncias levaram os personagens a diferentes caminhos. É realmente disso, mais uma vez, que Boku no Hero se trata. O mal que é feito a determinadas pessoas uma hora acaba tendo essas consequências, acaba tendo esses efeitos colaterais. Acabam surgindo novos Shigaraki. Shigarakis. Objetivamente, não foi um despertar mágico onde você simplesmente acha que o personagem morreu, mas olha só, ele não morreu. O que fez ele despertar de fato foi que um dos tubos ainda tava funcionando o maquinário na verdade ainda tava funcionando apesar do vidro ter sido quebrado e ele ter sido tirado do vidro mas mesmo assim o líquido ainda tava espalhado no chão e aí os tubos tanto que é ressaltado no começo pelo cara que tava lá próximo ao Shigaraki que olha só o maquinário caraca mano os tubos parecem que seguraram o maquinário o maquinário tá funcionando ainda. Então isso depois no final do capítulo é o que faz a diferença porque o tubo que entra em contato com o líquido acaba dando um choque lá no Shigaraki o Shigaraki acorda e aí a gente tem de fato o despertar dele capítulo que vem alguém vai morrer no mínimo mais 20 pessoas vão morrer não sei algumas pessoas vão morrer na semana que vem mas no finalzinho desse capítulo o Midori sente o Midori ele sente que o Shigaraki ele despertou e mais uma vez essa relação essa conexão dos poderes é ressaltada pra gente porque a gente já viu anteriormente o Alphoran na prisão ele ouvindo a voz do irmão mais novo porque necessariamente ele ouviria isso ainda meio que tá obscura essa relação dos poderes eu acho que pode ser que ainda deem uma explicação melhor pra gente mas existe uma relação maior ainda existe uma explicação que tá faltando em relação a esses poderes e eu até pensei em abordar um pouco mais esse assunto da origem do One for All etc nesse vídeo mas o vídeo já tá muito grande talvez eu deixe pra outra oportunidade ou se eu fizer um vídeo a parte só sobre isso mas só lembrando pro pessoal que não é inscrito se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Boku no Hero os próximos reviews do mangá de Boku no Hero e quando voltar ao anime sempre ativar também o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos até a próxima tchau tchau